Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, e tá aí, né? O Free Fire atualizou, mano, e tem muita gente jogando. Galera, só que tá tendo um probleminha aí, não sei se vocês estão notando. Quando vocês estão tentando entrar, galera, pelo menos eu acho que durante esses dois primeiros dias aí da atualização vai ficar acontecendo isso, vai ficar dando esse erro. Eu achei por um momento que poderia ser minha internet, mas testei tanto na internet móvel, como na internet Wi-Fi daqui de casa, como na internet ADSL, que é da Oi também. Testei em três tipos de internet e continua desse tipo aí, ó. De vez em quando dá esses erros de conexão de rede, aí você tem que tentar novamente pra poder entrar, tá? Isso é normal, galera. Mas agora, galera, vamos falar aqui a respeito do que é esse vídeo, né? É sobre essa nova atualização, mano. Então, tipo assim, é uma novidade. E não é uma novidade, é uma notícia, é uma dica, é uma ajuda pra você. Então já deixa um like aí, beleza? É assim, galera. Muita gente tá tendo dificuldades de achar onde que estão aqueles emotes, né? Que são os emotes aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, aqui não aparece. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês os emotes. Não tem não, mas depois eu coloco aí na imagem pra mostrar. Os emotes que você chega na frente e faz a dancinha e você consegue um kit, um... Digamos, é quase um mapa do tesouro, mano, tá? Então eu consegui mapear alguns e fiz um videoclipe mostrando onde que eles estão aí, tá? Então eu acho que merece um like, né? Deixa um like aí, então compartilha esse vídeo aí com a galera, beleza? Então, bora pro vídeo. Só esqueci, galera, de falar uma coisa pra vocês, tá? Que às vezes o emote, ele... Você pode chegar num local, ele não está naquele local. E ele pode estar em outro lugar, tá? Às vezes pode ser que esteja lá em Bimazaki. E às vezes você vai cair numa partida que ele não está em Bimazaki, beleza? Mas vai estar em outro local. Então é só você seguir o mapa aí. Bora pro vídeo. Bimazaki 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal